Condenado a 5 anos e 4 meses de cadeia por roubo, Diego Januário Barbosa Sampaio ficou apenas 5 dias atrás das grades, na penitenciária Major César Oliveira. Uma fuga considerada por ele muito fácil. Rapaz, é fácil para todos que quiserem, né? Eu saí de lá e qualquer um quiser sair, sai também. Qualquer um sai? Sai porque é tudo aberto, pô. A equipe do 4º Distrito Policial de Teresina investigou e conseguiu prender Diego no bairro Parque Alvorada, em Timon. Nós localizamos o senhor Diego Januário Barbosa Sampaio, né? Por ódio do doutor José Vidal, juiz de direito, expedido um mandato de prisão contra o mesmo e nós conseguimos a prender ele na cidade de Timon, na residência, no local, na rua 2, número 830, no Parque Alvorada, na cidade de Timon. Bom, o Diego agora está sendo conduzido para penitenciário irmão Guido, diferente de onde ele esteve antes. Lá você acha que vai ser mais fácil fugir? Para mim eu vou cumprir minha pena e pronto. Não quero fugir mais não. É difícil para a polícia ter que estar todo o tempo prendendo a mesma pessoa. É assim mesmo, é o nosso trabalho, nós vamos sempre cumprir os mandatos. Obrigado. 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 Obrigado.